Seguindo ainda com notícias da área da saúde, o Tribunal de Contas de Minas Gerais divulgou o balanço da fiscalização que aconteceu nos hospitais em todo o estado na última semana. Chamada de Fiscalização Ordenada de Saúde 2024, a ação visa analisar como está sendo feita a prestação de serviços nas unidades públicas de saúde mineiras. Os analistas verificam pontos nas instituições médicas como iluminação, acessibilidade, equipamentos, remédios e outros. Em todo o estado, a fiscalização passou por 81 hospitais de 73 cidades. Na região sul de Minas foram encontrados problemas em 5 unidades. Pacientes foram encontrados internados em corredores e equipamentos estavam quebrados em algumas unidades. Em Pouso Alegre, no Hospital Samuel Libânio, pacientes foram encontrados internados em um dos corredores do hospital. Além disso, foi constatada a falta de um projeto arquitetônico para a unidade. Na UPA, em Varginha, os auditores encontraram pacientes aguardando atendimento em cima de macas nos corredores. Bem, já na UPA de Poços de Caldas foi verificada a falta de extintores pela unidade. A fiscalização também apontou um equipamento de autoclave que estava sem tinta, o que prejudica a realização de testes químicos, físicos e biológicos de esterilização. O único gerador da UPA estava desativado em virtude de um problema na bomba de injeção de diesel. Bem, na unidade de pronto atendimento de Campo Belo, macas foram encontradas pelos corredores. E em Lavras, também na UPA, foram encontrados mais de dez problemas. Entre eles, ar-condicionado quebrado, falta de acessibilidade na entrada do hospital, uma lavadora ultrassônica estragada, o lixo infectante sem tampa e sem identificação e todos os extintores com a manutenção vencida desde 2023. Bem, já na região centro-oeste de Minas, os analistas encontraram irregularidades em unidades de saúde de Divinópolis, Bom Despacho, Formiga e Pará de Minas. Na UPA de Divinópolis, os analistas flagraram vários pacientes que eram atendidos em marcas nos corredores da unidade. Situação precária de privacidade, causando desconforto ao paciente. No hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas, os analistas identificaram pontos registrados com datas futuras e horários pré-preenchidos no padrão britânico, além de um armário para armazenamento de medicamentos controlados sem a devida medida de segurança. Na UPA de Formiga e no posto de saúde Menino Jesus, em Bom Despacho, haviam extintores com manutenção vencida.